É um espetáculo que tem um pouco da minha alma, da minha história, da minha vida, do meu coração, do meu sentimento. As canções que estão ali são canções que marcaram a minha vida e canções que marcaram a vida dos meus personagens. E é essa relação também que eu falo no espetáculo, essa relação que existe entre o ator e o personagem. Essa relação linda, apaixonante, doentia, que existe. Nós, como atores, a gente é sempre fisgado pelo personagem. O personagem vai dominando a gente aos poucos. Então a gente se apaixona, convive com esse personagem durante dois meses, três, quatro, às vezes um ano, dependendo da novela. Eu já convivi com personagens até mais de um ano. Por exemplo, Chica da Silva teve 270 capítulos. A Padroeira, 260 capítulos. Isso significa que é mais de um ano envolvido com aquele personagem. Então você se mistura com esse personagem e esse personagem acaba criando vida. E aí tem um momento que você não sabe aonde acaba o teu braço e começa a mão desse personagem. Então o espetáculo fala um pouco disso, dessas emoções, desses sentimentos que se misturam. E o que pontua essa aventura toda são essas canções desses personagens. E aí tem grandes clássicos, grandes clássicos. Assim, músicas que coincidentemente eu amo, sempre fui apaixonado e que eu aprendi a amar mais ainda, não só através do Murilo, mas através dos personagens. Então é muito louco tudo. É uma loucura. Entendeu? E aí E aí E aí